O dia em que as finalistas do Projeto Biquíni vão fazer um treino presencial com a Isa. É, hoje vamos testar elas e ver quem vai aguentar até o final. Bora! Bora! E também a questão aqui é tirar vocês da zona de conforto. Com certeza! Então, o vídeo dava mais, não aqui, mas dava pra tirar mais, então adicionei. É muito emocionante, porque eu nunca imaginei que eu fosse conseguir, tipo, estar nesse lugar, sabe? Então, é... Chegou o tão esperado dia. O dia em que as finalistas do Projeto Biquíni vão fazer um treino presencial com a Isa. É, hoje vamos testar elas e ver quem vai aguentar até o final. Sim, e lembrando que esse não é só um teste sobre treino. Não, é mentalidade. É, várias coisas serão avaliadas, né, Isa? Com certeza. Bora chamar a primeira? Ela já tá aqui esperando. E depois também quero que vocês comentem aqui, ó, quem vocês acham que rendeu mais no treino, quem vocês acham que foi mais forte mentalmente, e aí que a gente vai estar analisando tudo. Ana, tá preparada? Chegou o seu momento, olha só quem tá te esperando pra fazer um treino. Fazer o nosso treino finalmente. Finalmente. Tô nervosa. Tá nervosa? Já tá aqui com o seu booster? Todo mundo. Já tá tomando a energia. Tem que se preparar, tem que ter energia. Se preparar, né? O melhor energético zero açúcar da vida. Todo mundo pegou esse sabor, né? Gente, esse é o meu sabor favorito, que é o Purple Blast. É o novo, é o novo lançamento. É o ponto forte, né? Vai ser glúteo? Glúteo? Glúteo posterior. É, não, ela já falou glúteo, amiga. É o ponto que mais precisa, né? O biquíni só treina glúteo. É. Vou dar conversa aqui também. Com certeza. Geralmente pra aqui. Eu trouxe aqui uma dose de energia extra, porque eu já treinei glúteo com a Isa. E aí, a Ana precisa de uma dose. E o Hilder, você já tá acostumada? Já conhece? Eu já tô acostumada ao tamanho do seu do dia. Todo dia? Esse sabor? Olha, acertei. Apresentaço, hein? Acertei. Esse tem um gostinho de chiclete. Principalmente preparação, porque eu tava de comer doce, até agindo. Não tem vontade de ficar com ele na boca. Aham, eu vou ficar masticando aí. Você anda matando ele. Então sente como se você estivesse arrastando mesmo a carga. E controla ela também pra voltar. Então controla o movimento todo. Sempre jogando pra glúteo. E no dia da ligação? Nossa, eu chorei demais. Eu chorei demais da conta. Minha família, todo mundo ficou... Meu Deus! A felicidade não dá pra descrever ainda mais que, tipo... É um sonho, né? Acho que pra todo mundo. Sem dúvidas. Todas nós que tomamos a teta de biquíni temos você como referência. E, tipo, a oportunidade de estar junto com você, treinar com você. É um sonho, né? Todo dia, tanto que eu ficava, tipo... Todo dia eu não acreditava. Eu ficava, não, né? Não é possível isso. Mas pra mim também é muito gratificante poder hoje estar acompanhando as meninas que estão começando agora, entrando agora. Como você. Então, faz eu relembrar de todo o meu início. Porque poucas pessoas hoje conhecem a Isa que começou lá atrás, que me virava, trabalhava como estagiária, só comia frango e batata doce sem nada, porque era o que eu podia comprar na época. Sem dúvidas. Mas no começo, realmente é muito difícil. Então, por isso, você tem que ter certo na sua mente o que você quer, onde você quer chegar. E a pessoa que mais deve acreditar é você em você mesmo. Porque só você sabe o porquê você faz isso todo dia. O porquê você se abdica de tanta coisa todo dia. Porque o nosso suporte é se abdicar de muita coisa. Desde comer alguma coisa, às vezes um evento social, às vezes se abdicar de... Quando, por exemplo, eu tive muita dificuldade financeira no início. Eu tive que me abdicar de muita coisa que eu queria comprar para poder pagar a minha dieta. Então, a preparação meu avô morreu. Tipo, faltava três semanas de campeonato, porque o meu avô morreu. E, tipo, foi a minha maior aprovação da preparação, de continuar. E, tipo, ele morreu na terça e na quarta ele faltava na academia. Eu chorava, tipo, no descanso, assim, tipo, fazia sério, meu melhor. E aí, depois chorava, tipo, no descanso, porque faltava três semanas de campeonato. Ah, isso aí. Essa parte é... Porque eu sou muito apegada com o meu avô. Então, toda vez que eu viajo para competir, eu vou ver ele antes. Porque eu sei que a única certeza que a gente tem na vida é a morte um dia. Então, eu tenho muito medo de um dia estar fora e acontecer alguma coisa e eu não ter me despedido. Então, sempre antes que eu vou viajar para uma competição, ficar fora, eu vou visitar ele. Não como se fosse uma despedida, mas é porque eu tenho muito medo de estar fora e não ter dado o último abraço. A elevação pélvica no treino da biquíni é muito importante porque, quando você faz um treino totalmente isolado, eu, por exemplo, não posso fazer os exercícios multiarticulares, com preparação, por causa do quadríceps. Então, ela é o único que vai trabalhar ali o glúteo máximo. Porque com mais carga, você consegue colocar mais carga. Porque é a parte do glúteo mais forte. Então, por isso, sempre tem nos meus treinos de glúteo. Se eu faço três vezes o treino de glúteo, ela está nos três treinos. Pode colocar mais dez. Dois, subiu. Vamos lá. Você conseguiu. Bora. Mais cinco. Força. Mais duas. Bora. Bora. Força, 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 força. Aí. O desespero de sair. E a máquina não abre. E ainda com o papel que eu falo que eu vou fazer. Eu acho que não está no ar. Ah, não. Pera. Está bem? Não. A última aqui. Aí, pode alongar bem. Então, quase chegar, bater e voltar. Para alongar bem o glúteo. A meta são doze. Mas, se der menos, não tem problema. O importante é fazer o movimento completo. Está bem? Estou nervosa, né? Não pretende passar mal agora. Ah, mas isso é uma coisa que você não pode controlar. Então, o passar mal é normal. Por isso que nem o treino nunca vai ser igual ao outro. Porque tem um treino que você vai estar mais disposta. Vai ter o treino que vai ter. Outras questões externas que podem influenciar. Então, pensa só em fazer o seu melhor aqui agora. Então, pensa na pressão que você está no nosso seletivo. Não pensa nisso. Porque a gente está aqui treinando. A gente está treinando. Então, foca no seu treino. Quanto é o treino que você fez até agora? Três treino. Três? Ah, dois. Foi um treino que você fez. Sete. O que você foi comendo antes do treino? Arroz e frango. Quanto? O Tchela aumentou, meu coach. Botou 130 de arroz e 80 de frango. É, veio um pratão de arroz e 60 de arroz e 80 de frango. É, gostei. É que assim, não estava comendo isso. Eu estava comendo isso no Instagram. Mas vem aumentando agora. Eu estava vendo. Eu estou felizinha. Acho que é por isso. O sorriso tem nome. O carbo. E eu vou ter que fazer a atualização pós treino. Para ele me dizer o que eu vou comer depois. Eu já falei para ele que eu vou treinar contigo. Então, também eu já queria aproveitar e perguntar. Se não podia depois do treino fazer uma avaliaçãozinha ali na salinha. Eu trouxe salto. Só dá uma olhadinha nas minhas poses. Dá, não dá, dá. Com certeza. A gente faz. A gente faz. A gente faz. A gente faz o que tu acha. O carinho. É, não. Ela vai competir o fim de semana, né? Depende como for o seu treino. Tá bom. Vamos ver. Depende do treino. Então, colocou ali um desafiozinho. É, vamos ver. Se o treino for merecido, rola. Nossa, a Isa te avaliar na PIC WIC. Fala sério. Top, hein? Top, hein? A gente está no outro. É, só uma mexidinha. Só uma mexidinha. Mas uma coisa legal, aprenda a dúvida, é porque você pode fazer exercício multiarticulário, né? Posso. É uma das poucas biquínias. Quebrando as regras da biquíni. Os paradigmas da biquíni. Exato, os paradigmas. Porque, normalmente, por exemplo, a maioria dos biquínis não podem treinar quadríceps. E ela pode fazer... E, assim, isso é mais difícil porque você tem que evoluir glúteos sem poder fazer um exercício multiarticular. Então, uma dose. Você pode tomar pré-treino nessa semana? Melhor perguntar, né? Tá na PIC WIC. Bom, eu acho que era melhor eu tomar meio por causa da cafeína. Ah, não. Tudo bem. Você toma metade. Não tem problema. De boa. De chá. Eu gosto que elas são... Você viu? Tudo moda raiz. Ah, não tem qualquer pele. Não, é. É isso. Gostinho bom. Bom, né? De chiclete. É, gosto de bala. Eu vou fazer uns exercícios diferentes com ela. Multiarticulares. Mas, como eu quero focar glúteo, a gente vai fazer pelo menos duas na abdutora. E eu gosto muito da abdutora porque ela isola muito o glúteo. Então, a gente vai para fundo, os outros exercícios, mas para enfatizar mais glúteo, vamos começar nela pelo menos duas séries para aquecer, jogar o fluxo sanguíneo para glúteo e para os multiarticulares. Controla o movimento todo, sem acelerar. Tá, beleza. Repetição por repetição. Contraindo bem glúteo. Cinco, vamos até o final. Quatro, bora. Três, dois, a última, a última. Sentiu? Senti. Acho que já. Com certeza, já ativou o último. Já tá bom para ir para... Já ativou o último, sem dúvidas. Tudo bem? Deixa eu só pegar minhas coisas aqui. Eu quero fazer o afundo. Segunda série. Esse, para mim, é o pior. Na frequência, vai, tipo, esse e búlgaro. Búlgaro, é. Búlgaro também é surreal. Mas eu quero que você só controla mais. É uma aceleradinha, parece eu. Não, é porque estava leve. Daí, quando a carga está leve, acaba que o movimento fica rápido, né? Quanto mais pesado, eu tenho... Quanto mais pesado, eu tenho 1,69. Minha altura. É que você tá com o tênis indo um pouquinho mais. É, não, é que esse tênis, ele tem um saltinho, mas é 1,69. Vambora. Sete. Pensa glúteo, 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 glúteo. Oito. Devagar. Troca. Troca. Seis. Sete, mais devagar. Descansa. Foi o dia que você veio aqui, que tinha todas as meninas para fazer a seletiva? Ah, acho que eu estava mais nervosa do que agora. E no dia da ligação? Nossa, acho que a minha reação, nossa, fiquei em choque, em choque, eu não sabia o que falar. Fiquei... Qual foi a mente que você ficou mais nervosa daquele dia da avaliação? Da avaliação? Tanto por não estar com o físico pronto, eu fiquei receosa, assim, de não estar com o físico pronto, mas também ali nas perguntas eu fiquei meio nervosa, mas é mais pelo momento, primeira vez que eu vi vocês pessoalmente. E ela foi a primeira, né? Foi a primeira. E... E estava faltando bastante tempo para a minha competição, então... Sim, porque a primeira é que dá um nervosismo a mais, né? É, porque você não sabe como vai ser, não sabe as perguntas. Sete, oito, vamos, nove, dez, vamos, onze, sobe mais. Treze, quatorze, quinze, dezesseis, vamos, sete, dezoito, dezenove. Ai... 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 Descansa. Ai, para quem não costuma treinar assim, é fogo. Senhor. Como você está com o seu treino? Meu treino, ele é um volume bem baixo. Eu costumo fazer só duas séries para o exercício. Seis, quatro... E eu não costumo fazer de sete, assim. Mas... Às vezes é bom um estilo diferente, com certeza. É, porque... Mas é por causa de não estar acostumada, então... Eu sinto mais esse... Essa fadiga. Aham. E também, a questão aqui é tirar você da zona de conforto. Com certeza. Então, eu vi que dava mais, não aqui. Mas dava para tirar mais, então... Sim. Adicionei um... Só para terminar de puxar, sabe? Qual foi a... Na preparação, assim, essa preparação, qual foi o momento mais difícil para você? Mais difícil? Aquele dia que você falou, nossa... Hoje eu pensei que... Não ia dar. Teve alguma coisa que aconteceu? Que você se questionou em algum momento? Eu acho que... Assim, eu nunca deixei de fazer nada que eu precisar fazer. Mas a cabeça, às vezes, pensa demais, excessivamente. Isso atrapalha muito. Às vezes, tu só tem que fazer e, tipo, deixar fluir. Mas é de... Problemas, assim... Da vida de todo mundo. Não é, assim, nada relacionado à preparação, à dieta, a treinar. Coisas de fora que afetam. O problema é deixar... Não deixar essas coisas te afetarem. É. É o que eu sempre falo. Sempre vai ter os problemas externos. Então, 10 anos competindo. Já teve vários momentos externos. Só que eu tinha que pensar. Isso não pode atrapalhar a minha preparação. Então, já teve momentos que muitas coisas fortes, externas aconteceram. Mas eu tinha que ir lá, treinar, fazer minha dieta, fazer o meu cardio. Então, depois, quando chegar em casa, eu penso nisso, eu choro se for preciso. Exatamente. Mas aquele momento do treino, da preparação, eu tenho que fazer e seguir. E é até bom, porque é o momento que eu esqueço essas partes externas. Uma distanção, assim, de tudo. Você foca naquele momento e pronto, depois... Depois é depois, né? A gente tem que treinar. Não é possível. Concentra. Isso. Vamos lá. Uma, duas, três, lá em cima. Quatro, cinco. Vamos lá. Cinco, quatro, três, dois, uma, duas. Bora lá em cima. Três, ativa glúteo. Vamos lá. Subiu. Quatro, quatro. Lá em cima, melhor de todos. Bora, 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 bora. Aê. Faz aqui. Passo aí. É. Tá fortinho, né? Olha só quem já veio te buscar. Bora. Tá comersão demais ainda. Vou pegar um pouco. Que desenho. Não, não sou a nossa preferida. Agora você vai misturar, então. É, mas se você quiser tomar o diafobíde, não tem problema. Não, não tem problema. Não, não tem problema. Vai, olha lá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Nossa, vou misturar tudo aqui. Você quer meia dose também? É, coloca meia dose, porque já tá com uma aqui, senão eu tô um ataque também. Vai ser muita energia, né? É. Mas, esse pré-treino é ótimo, porque a energia na medida é certa. Maravilhoso. É o único que não me dá tremedeira, de verdade, assim. Tipo, eu uso ele, assim, faz um tempo. Olha que legal. Todas as três já tomo o Hilder, né? Eu gosto muito também do aminoácido. Eu uso muito durante o inter-treino, assim, pra armar. O seu último treino foi o quê? Posterior e glúteo. Gente, é pequeno. Posterior e glúteo? Posterior e glúteo? Ombro. Posterior e glúteo? Ombro. É, é, é. Gente, isso aí mesmo. Bora. Vamos, a gente vai tentar buscar 12 aqui. Tá. Controlando cadência. Beleza. Seis. Bora, subiu. Bora, sua. Faça. Bora. Quatro. Subiu. Vamos, vamos, vamos. Três. Sem se sentar. Bora. Força. Lá em cima. Subiu. Mais uma. Sem se sentar. Bora. Sobe, sobe. Até o final. Vamos. Vamos, te ajudo, te ajudo. Dança. Controla a descida, não deixa bater. Controla, não deixa bater. E como foi hoje, agora, que passou todas essas etapas, tudo? Como foi pra você o momento da apresentação? Do biquíni. Da olimpica? Ah. Não, daqui, junto com as meninas. Ah, tá, dos vídeos que você tá falando. Não, mas pra mim foi uma emoção. Falei assim, eu tava falando com meus pais, né? Que eu falo muito com eles disso. Então, que, nossa, só de, sei lá, ter entrado aqui na porta pra mim já foi, tipo, é muito emocionante. Porque eu nunca imaginei que eu fosse conseguir, tipo, tá nesse lugar, sabe? Então, é... Ai, eu não sei explicar a sensação, assim, é muito louco. Tipo, eu vejo vocês, vocês duas, porque eu comprei há muito tempo, assim, desde que eu não comecei a treinar. Então, ai, é surreal a história de ter vocês duas do meu lado, assim. Acho que, não sei nem explicar a sensação, é tipo um sonho. O dia da ligação, eu não conseguia falar com a mulher. Gente, eu falei assim, não, não vou mais ligar pra ela. Tava indo pro trabalho, foi um caos, sério. Eu atendi ela no caminho pro refeitório, tipo, do banco lá que eu trabalho. Aí tava assim, gente, sem fone, sem nada, eu, ai, meu Deus, vai dar certo. E desses dias, qual foi o dia mais difícil da preparação? Agora, depois da segunda, foi mais tranquilo, tipo, depois do Olimpia, né? Mas pro Olimpia, eu acho que, assim, as últimas duas ou três semanas eu sou bem bichada. Porque eu fiquei bastante dia zero cargo. E, assim, com muito, nunca tinha ficado tanto tempo fazendo uma hora e meia de cardio, de escada. Então, tipo, pra mim, acho que foi mais o cansaço do, tipo, sair assim de casa pra fazer. Depois tá lá, vai e faz. Mas acho que era mais, assim, conciliar o trabalho com o tempo de fazer, ter brilho de cardio, aí o cansaço. Normalmente você treina que horas? Treino de manhãzinha, tipo, seis horas. Aí agora eu tô fazendo uma hora e vendo tudo. Então, tipo, vou dar, faço uma hora de cardio tudo junto. E você tá fazendo uma hora e meia de escada? Agora eu tô uma hora só, mas era uma hora e meia de escada. Mas era uma hora e meia de escada. Aí você dividia em dois? Aí eu dividia em dois. E 45, 45, normalmente. E o que você pensava? Quando você tava fazendo cardio? É, quando chegava naquele momento, porque tem um momento na escada que você quer abandonar tudo e sumir. Largar a alma no chão, assim. Nossa, eu olhava assim, eu ia de minuto em minuto, assim. Então, eu falava assim, tá, terminei um minuto, tem que fazer mais um. Aí eu ia criando, tipo, mini metas, assim, ao longo da escada. Ou de cinco em cinco, ou de um em um. Fala, não, eu vou vencer. Tipo, eu vou vencer esse um, então eu vou vencer mais um. E era isso, teve dia que eu chorei na escada, porque eu tava muito cansada. Falei, não aguento isso, eu não vou aguentar. Aí eu, tipo, chorava assim, olhando pra baixo. Falei, não, vai continuar e vai terminar. Aí eu terminava, mas isso foi, tipo, nas últimas duas, que eu tava bem cansada. Poucas pessoas sabem a sensação de chorar em um cardio. Nossa, horrível. Teve uma vez que eu tive que, eu tinha que fazer a mudança inteira na minha casa, esse ano, tava em preparação pro Arnold, que foi a competição que não consegui ir. E eu tinha que fazer 500 calorias de cardio. Eu tinha feito a mudança, o dia todo de mudança. Só que 200 calorias, 500 calorias, tava dando uma hora e dez, mas quando eu faço no pique, e aí era 500 calorias, só que eu não tinha mais energia. Deu duas horas e meia de bike, direto, duas horas e meia direto na bike. Porque eu não tinha energia pra conseguir intensificar. Então eu pedalava assim, mas eu ficava, eu tenho que bater as 500. E eu sei, tem que ter uma hora que eu chorei. Falei, não vai. Aí eu olhava, olhava, 230. Falei, meu Deus, tá nem na metade o negócio. É o meu. Bom, primeiramente eu queria parabenizar vocês três pela disposição, pela força de vontade, cada uma dentro ali da sua individualidade, mas foi muito lindo, assim. estar acompanhando o treino, né, vendo a Isa, que é a referência, que é a nossa Miss Bikini, e vocês, que são o futuro da categoria. Então pra mim foi muito legal poder ver a entrega de cada uma, cada uma ali dentro da sua realidade, né, do seu treino, mas fazendo jus à oportunidade. Então parabéns mesmo. E que esse momento, assim, que esse treino sirva de... Que vocês nunca mais esqueçam, assim, esse momento, sabe? Eu tenho certeza que vai ficar marcado na história de vocês, independente de quem for, escolhida ou não, né, de vocês estarem aqui, lembrando tantas meninas que ficaram pra trás pra vocês estarem aqui, né? Então se sintam privilegiadas. É muito gratificante porque, igual eu falo, são 10 anos no esporte, e os títulos, às vezes as outras pessoas esquecem, mas o que você vai impactar na vida de alguém vai ficar marcado pra sempre. Então é muito gratificante poder ter essa oportunidade, ter treinado vocês hoje, ir acompanhando um pouquinho de cada uma, ver o quanto cada uma se entregou ali no treino, ver a dificuldade que cada uma tinha em algum exercício, superando aquela dificuldade, e a individualidade de cada uma, né? Porque somos da mesma categoria, mas individualidade, biotipo, totalmente diferente. E as pessoas puderam acompanhar isso aqui hoje. Cada uma necessitava de alguma coisa, e adaptando, então pra vocês também entenderem o quanto a individualidade é importante. E três biquinis totalmente diferentes, né? Totalmente diferente. E o quanto, ah, nunca dá pra copiar um treino, uma dieta, porque todo mundo precisa de algo específico, principalmente pra competir, já num treino normal, mas principalmente pra competir alto rendimento e fisiculturismo. E foi muito bom acompanhar vocês hoje, estar aqui. Espero que vocês, igual a gente falou, levem isso pra sempre. Quero que, de alguma forma, possa ter agregado um pouquinho aí na rotina de vocês, na vida de vocês, no treino, quando forem treinar. Ah, nossa, mas às vezes fazer isso, fazer aquilo, pode ser melhor? E que isso vá aprimorando cada vez mais o treino e a evolução de vocês. E independente do resultado de que foi escolhida, nós temos um presentinho pra vocês, tá? Pra que vocês guardem esse dia na memória de vocês. E, lógico, vistam a Zero One, a Integral Médica, que tá investindo nesse projeto de base, que quer trazer novas atletas, né? Sair da base pra chegar até a Nolímpia. Gente, é. A marca acredita em vocês, é um cropped. Agora tá fazendo agora. Tá por cima mesmo. Ai, se for pra cima, eu vou tritar aqui. Já tô suando ainda. Ficar uma parte de uma de outra. A gente, quando mais situações nervosas, mais a gente fica suando, né? Mas é que ela foi a última treinada do mundo Integral. Foi um sonho, né? Sem dúvida, todas essas etapas. Foi, tipo, uma viradinha de chave na cabeça. Tipo, coisa que a gente precisa melhorar. Ver o quanto os atletas que estão aqui se esforçam pra estar aqui. E também uma viradinha de chave, igual o Cruz falou. De focar, entendeu? Tipo, conhecer um pouco mais da Integral. Propósitos da marca. Conhecer os atletas da Integral. E fazer aquela viradinha de chave na cabeça de, tipo, pode não ser agora, mas é nesse time que eu quero estar, entendeu? Tipo, se não for agora, vai ser e vai ser essa a meta. E focar em estar aqui dentro. Então, resumindo uma palavra, é um sonho. Ah, eu acho que, falando um pouco assim, até repetindo um pouco do que ela falou, é um sonho mesmo. Porque quando eu comecei a treinar, sei lá, sem nem pensar, sem competir em nada, eu jamais imaginava que isso ia estar acontecendo. Acho que pra todo mundo que entra por essa porta, senti um arrepio, assim. E acho que é o que eu sinto e eu sei que eu faço isso muito por amor. Então, só de ter essa experiência, independente do que aconteça, é uma coisa que me dá muita felicidade, assim. E emoção, tipo, enfim, acho que é um privilégio, sabe? Acho que foi uma oportunidade única de aprendizado, de estar perto de pessoas tão... de tão alto nível, realmente. e é uma marca, realmente, de muita qualidade, de atletas incríveis e que está investindo em atletas no começo. Eu acho isso muito incrível, porque é acreditar num sonho de alguém que não está pronto, de alguém que tem um potencial, mas que eles não sabem se... eles estão investindo em alguém que não tem algo pronto. é um possível potencial. Então, tipo, isso é uma oportunidade única. Estou muito feliz de estar aqui, de ter treinado com a Isa, de ter com a Aline também. E se não for agora também, eu tenho certeza que é tudo no tempo de Deus. Eu acredito muito nele. E, pessoal, continue acompanhando, não só os vídeos do Projeto de Base, mas todos os conteúdos do Integral TV. Então, fortalece o nosso trabalho, deixa o seu like, compartilha, manda para os amigos e não esquece, comenta aí qual que vocês gostaram mais e acompanha os vídeos. Se você chegou agora e está vendo o primeiro vídeo, tem os outros vídeos da seleção para vocês estarem por dentro, ok? E, ó, a gente se vê no próximo vídeo.